A CIDADE NO BRASIL Esse ser humano maravilhoso que eu amo de paixão Esse profissional com essa voz lindíssima E que eu tenho o prazer de recebê-lo hoje Infelizmente o parceiro dele não está aqui Mas com certeza vai ter outras oportunidades Inclusive nós vamos gravar lá no dueto Na pizzaria lá no condomínio do Aruan E a gente vai mostrar uma palha juntamente Ele vai estar junto ou não? Eu acho sim, eu acredito que sim Se achar a gente mostra Luciano Costa, que bom ter você aqui Tudo bom Patrícia, tudo bem com você Satisfação enorme estar aqui mais uma vez E recebendo você Aliás, você me recebendo com muito Com todo esse carinho, com todo esse astral E você me recebendo também com todo carinho E todos nos recebendo Luciano, vamos falar um pouquinho Da sua história Quanto tempo você está na música E como que você iniciou na música? Olha, eu comecei praticamente com 12 anos de idade Já, não vou falar a idade agora Depois eu conto, depois eu conto Estou praticamente há 25 anos Na noite, tocando Com eventos, todo tipo de evento E comecei com dupla sertaneja Você mesmo conheceu a minha dupla Há muito tempo atrás Foi aquele senhorzinho Não, teve o senhorzinho Que eu lembro você assim, jovenzinho Na verdade, ele foi um segundo pai pra mim Que era o seu Valdomiro Que tocava viola O seu não, tá vivo ainda Não, tá vivo Esses dias eu estive com ele Manda beijo, que ele é o bom Seu Valdomiro, se estiver me ouvindo Olha aquele abraço Semana que vem eu estou aí Antes de conversar Vejo a Patrícia também Que eu achava ele tão fofinho Muito legal E ele me ensinou praticamente Trilhar assim O caminho da música sertaneja Mas passaram o tempo Montei dupla A gente teve uma passagem assim Legal com empresários Foi indo, foi indo, foi indo Chegou o momento que houve um desgaste Um desgaste muito grande Eu, praticamente a minha formação Foi justamente pra estudar música clássica Trabalhar com um outro tipo de música E aí foi onde que eu peguei Comecei a pensar em trabalhar Fazer um trabalho solo Sozinho, né? Sozinho Mas comecei aí Tocar na noite Tocar MPB internacional E foi indo, foi indo E tá no que tá hoje, né? A gente trabalhando bastante É você e o Sidney, né? O Sidney agora Ele entrou como um sócio A gente trabalha junto A gente tem um projeto Um fantástico Lá no litoral de Betioga E a gente procurou Focar esse trabalho novo Na verdade em cerimônias de casamento Então A gente fazia muita cerimônia Muita festa Muita coisa toda E de repente O pessoal começou a chamar Ele já Realmente ele já tem o trabalho Já focado nesse Já no segmento Na cerimônia Mas Aí O que ele toca? Eu lembro que ele toca um violino Uma assim que é uma coisa Na verdade Eu acho que nós dois Temos uma coisa muito incomum Né? Ele A gente tem vários instrumentos Né? Na verdade Eu não toco mais só um instrumento Eu até As pessoas brincam comigo Falam assim Quando eu tocando Num lugar Que hora que vai vir a banda Né? Mas na verdade Porque eu monto Monto equipamento Então E ele também toca vários instrumentos Ele toca bandolim Violino Violão Ele canta Ele toca agora Saxofone também Então é um músico Assim super versátil Né? Isso aí o namoro deu certo Né? Até uma viola Esses dias ele comprou Né? Acho que na próxima vez Que eu vim aqui Ele vai trazer a viola Pra gente fazer uma brincadeira Com a viola E eu Tô Cadê a gaita A sua gaita Ele toca a gaita Como você não trouxe a gaita Luciano? Jesus amado Então aí eu tô nessa fase da gaita Do violão Eu também tô estudando violino também E Assim Não só Instrumentos de corda Mas também Procurando também Instrumentos percussivos Né? Tipo carrom Então eu misturo tudo Né? Carrilhão Essa coisa toda E faz essa festa toda Quando a gente vai tocar O pessoal fala Caramba meu Cadê a banda? E você dá aula de música também Parece que em Bertioga Na prefeitura Alguma coisa assim? É um projeto Que a gente trabalha com criança De 0 a 6 anos Né? Do infantil lá É um projeto Dentro das escolas Um projeto Financiado pela prefeitura De Bertioga Muito legal É um projeto Que já vinha há 4 anos Né? Tá se estendendo até agora No segundo mandato Do prefeito Quem é o prefeito? Eu acho um máximo Quando um prefeito Investe na cultura Um tipaio Investe numa coisa Como essa Né? Quem que é o prefeito De Bertioga Que eu não sei Meu querido Excelentíssimo Prefeito Mauro Orlandini Né? Mauro Orlandini Orlandini Prefeito de Bertioga Parabéns É isso aí garoto Tem que fazer E a importância Da música No desenvolvimento Psicológico Cognitivo De uma criança É muito importante A música Eu falo que a música É musicoterapia Porque o que mexe Eles amam A criançada ama música A gente lembra Que a gente é titulado O tio da música Entra na sala de aula É aquela coisa Bárbara assim Que é outro mundo E o mais gostoso De tudo Patrícia Na verdade Não é o fato De você ser um professor Ir lá Dar sua aula Aquela coisa Do lado financeiro É o lado psicológico Que você atende Que você fala assim Só o fato De você Tirar a criança Da rua E levar pra escola Porque a música Tá fazendo isso Você vê Que você tá fazendo É difícil De explicar isso Mas é uma satisfação Muito grande Mas é fácil de entender É né Muito legal Porque é uma coisa Que alimenta O espírito da gente Alimenta a alma Da gente Fala Poxa Só o fato De você Não poder mudar o mundo Mas mudar algumas pessoas E saber que foi Até relatos De alguns pais Que chegam pra mim E falam Luciano Hoje minha filha Quer ir pra escola Porque ela sabe Que vai ser a sua aula Olha que gostoso Então você sabe Que você conseguiu Movimentar alguma coisa Fazer formar Uma opinião Dentro da própria casa Da pessoa E isso é a ideia Do próprio prefeito Saber que música Levar música Balé Pras crianças Dança Então isso tudo faz Com que junte mais A família dentro da casa E faz com que cresça Parabéns Viva o prefeito de Bertioga Grande iniciativa Agora me fala Você toca de tudo Country Jovem Guarda MPB Eu acho que Eu fiquei Praticamente 20 anos Na música sertaneja Amo de paixão Música sertaneja Tem muita gente Inclusive até queria Falar um pouquinho Sobre isso Muita gente pensa Que eu larguei o sertanejo De vez Não, não larguei Não larguei Não larguei Você sabe disso Você já viu cantando Você sabe que eu canto Sertanejo Amo sertanejo E na verdade Eu queria expandir Tocar outras coisas Também Porque na verdade Minha formação Já era pra isso Então eu fiquei muito Fechado nesse ciclo Do sertanejo E de repente Eu comecei a perceber Banda dentro de casa E já são há 10 anos Eu fui o último que entrou E tô dando uma força legal Eu entrei assim Como um hold Pra trabalhar Na mesa de som Operar mesa de som E aí eles acabaram descobrindo Eles não sabiam Que eu cantava Aí um dia lá Eles me pegaram no estúdio Com o violão cantando E eu tô até hoje Tô lá com eles O que será, né? O que será? Mas é um trabalho paralelo Um trabalho que veio Bem na época Que eu parei com o sertanejo Eu comecei a cantar internacional Flashback Essa coisa toda E isso enquadrou Deu certo Sabe com aquela química Que deu certo E tá aí Foi indo Falei Agora eu não paro mais Vou continuar nessa área E vambora Vamos parar de falar agora? Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar O que você vai cantar aí pra mim? O que você quer que eu cante pra você? Aliás Eu vou fazer uma declaração De amor pra você Posso? Uma declaração Acho que Declaração a gente não faz só falando A gente faz cantando, hein? Olha só Nossa, joga logo de cara Vamos lá Se alguém tiver aqui Vamos lá Deixa eu pensar uma música bonita Mas uma música que Transmita essa coisa pra você Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa eu assim ficar subtengido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada de sua Caberá só a mim esquecer Sei que vai doer O que eu canto e o que eu pego Se esquecer Quem precisa saber Se esquecer que eu vou te amar pra sempre Fiquei apaixonada, gente! Coisa linda, linda Essa voz é linda Essa voz é linda Como é que tá o som, produção? Tá bom? Tá bom? Essa voz não precisa nada, né? Outra aí Vamos cantar Vamos cantar O que que tem mais aí? Uma countryzinha aí? Dá não? Country Você gosta muito de uma música que eu canto Aliás, toda vez que você me vê Você já olha pra mim e fala Aquela, aquela música Ela toca aquela Alan Jackson É isso? Aqui nós estamos Falando sobre o rio Bom, não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não We love fear And i'll try And i'll try To love only you Oh, darling, I'll try Uhul! Ficou dada, ficou dada, foi de quieto, gente! Eu adoro, adoro, sou muito taçã, cara. Eu fui sendo doutrógrafo. Imagina. Eu que peço seu autógrafo sempre, não tem jeito, né? Sim, imagina, eu adoro, eu curto muito se cantando. Mas eu quero mais. Para de cantar, não pode falar, tem que cantar, tem que cantar. Fazer um pouquinho, geralmente fazer uma que eu toco muito nas igrejas, né? O pessoal pede assim, chama pra mim, fala assim, um trechinho de uma música. Porque eu acho que é uma música que marcou muito naquela voz daquele cantor havaiano, não sei se você conhece o... Over the Rainbow? Isso, é o Israel Kamara Ribolet. É um nome diferente, e eu lembro que ele canta essa música, essa música marcou muito temas de filmes, né? Foi uma coisa... Essa música marcou vídeos, acho que todo mundo. Essa música é linda, essa música é a minha música preferida. Lá atrás, que é uma música muito antiga, Eu sempre falo assim, ah, gente, o dia que eu morrer, eu quero que toque essa música, eu quero que toque essa música. Porque antes mesmo, eu já gostava dela no original, ele ainda fez esse arranjo, ficou mais lindo ainda. Eu sempre falo assim, você vai ter esse arranjo, Eu sempre falo assim, ah, gente, o dia que eu acho que... O berfli E a Dream That you dare to Oh, I can't I Streets The green The red Roses too Wine form And blue form And you and I You take myself And the wonderful Oh Só trechinho, só trechinho Ai, que coisa linda Não para, não para, não para não Não para, não para não E na noite Aquela que você conhece, né? A pessoa pede muito o que? Djavan, Jorge Versilo E vai embora, né? Cara, eu vi você tocando Não foi a Rá, não Lá no dueto Lá no dueto A pizzaria dueto Lá no Como é que chama aquele espaço Lá do Aruã? Bulevar Bulevar Uma que você tocou Eu falei, nossa senhora Uma americana Uma americana Você nem lembra mais, né? Foram tantas, é claro É uma que eu falei, nossa, não era a Rá É um tom de honra É um tom de honra Essa música é linda Deixa eu dar uma pergunta para você Por exemplo Por exemplo Eu gosto de cantar Você sabe que eu gosto de cantar E tal, né? Já cantei melhor Porque a gente não pratica Vai ficando véia Depois, agora Tive agora Retro... Retro... Retrocedir? É isso? Retrocedir Retrocesso total Comecei a fumar cigarro Quer dizer, cigarro, né? Porque tem muita coisa Você pode fumar Aí minha garganta está pior Mas eu estou parando Semana que vem Estou parando É um absurdo isso, né? Agora que... Politicamente correto Não fumar Eu comecei Acho que pode Negócio desse Pois é Mas não fica triste comigo não Que eu vou parar E, por exemplo Aí as pessoas falavam Canta uma música Sempre tinha uma música Que eu sei que a minha voz Eu conseguia mostrar Até onde eu ia É... Que eu conseguia realmente Dar aquele... Aquele... Sabe? É... Mostrar que eu tinha voz Tá ligado? E qual seria essa música Assim, que você fala assim Nossa, a minha voz fica bonita Bonita e eu consigo atingir Assim, um timbre legal Um agudo legal Mostrar que realmente Eu canto pra caraca Qual seria? Olha, tem várias músicas Mas manda uma aí Deixa eu pensar Porque ele tem uma voz linda, gente A voz dele é demais Eu falo... A voz dele tinha músicas Que ele cantava Que parecia o chororó O chororó com fonte de tal Parecia o chororó cantando Então, qual seria assim Cante uma assim Que você põe sua voz pra fora E... Entendeu? Vomita Greta Berra Ah, tem... Um trechinho de uma música também Tô fã dessa música Mas, tem várias músicas Estivizando Que você põe sua voz No, no windows No, no windows Seatral Oh, no No, no No, no But it's fun So, you're Looking for The truth And in no Oh, just what it takes and where to go Don't say a prayer for me now Save it to the morning after No, don't say a prayer for me now Save it to the morning after Oh, 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 durururu É, mas você consegue mais, que eu já vi música de você abusando mais, abusando mais. É, tem muitas músicas, eu acho que, por exemplo, o sertanejo, né, dentro do que a gente faz, tem muitas músicas que realmente ela exige muito do vocal, então você tem que soltar, tá que nem, por exemplo, o pessoal não fala Fernandes, né. Vai se entregar pra mim Uma primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Então tem várias músicas Cara, vem cá, é impressão minha, mas eu vi você cantando um garoto Garoto, ah, sabia, sei lá, no dueto Adoro essa música, gente! Ajuda aí, que eu não vou lembrar tudo Mas você cantou lá no cantor, após você tem ali Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Se espalham pelos, pelos, boca e cabelo Peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas Pernas, 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 mulheres Como você, me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão Espeto, espeto de uma mulher São só garoto Tolos Tchurururu, tarandara Só garoto Bobos Ai, eu amo isso, gente! Eu adoro! Meu Deus do céu! Ai, não para! Eu acho que vai precisar de uns três programas para a gente montar o repertório todo Agora vem cá, você canta alguma coisa de Beatles aí? Pouca, pouca coisa Pouca coisa Sei lá, coisa dos anos 70 Porque atual, sei se você está nisso Você canta tudo Uma coisa assim, uma jovem guarda Vai lá o doitinho Vai lá o doitinho Oh, 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 listen to the music Oh, oh, listen to the music Oh, oh, listen to the music Over time Xarapim, xarapeta, com vocês, é mais! Adoro, gente! Eu tava triste antes de chegar aqui, mas já conheceu o meu astral. É, gente, eu fico tristinha, não parece, mas às vezes eu ficava assim, estava meio assado. Será que a música tem esse poder, né? Esse poder de... Como você me falou no começo do programa, é, musicoterapia, faz com que a gente consiga fazer todo o astral mudar, apesar, a gente pode estar triste, né, angustiado com alguma coisa, chateado com alguma coisa, mas se a gente ouve aquilo que de repente vem naquele momento, naquele exato momento, você já se eleva, né? Mas eu sou doente por música, sabe? Eu desde pequena, eu fugi de casa com cinco anos pra ir pra rádio, aquela época a rádio era feita ao vivo, né, era em palco, aí dez horas da noite eu sumi, minha mãe botava a polícia, pô, pra trás de mim, achava eu lá no palco cantando, pequenininha. A música tem um poder sobre mim, assim, que é uma coisa assim, até meio que doentia, sabe, assim, uma coisa assim, demais da conta. E uma vez eu conheci um cara, o nome dele era Leandro, era, né, um rapaz que eu conheci, é, eram os dois irmãos, era o Leandro e o Leonardo, verdade, eles eram do Paraná, sei lá, Mato Grosso, o cara falou, ele era lindo demais, mulherada paquerava ele pra caramba, aí ele chegou um dia pra mim e falou pra mim que não gostava de música. Como é que alguém pode chegar e falar que não gosta de música? Eu nunca mais olhei pra cara dele, porque eu achei aquilo, assim, é, pra mim, é, pra dizer, assim, uma personalidade, assim, ah, eu sei que eu nunca mais consigo olhar pra cara dele. Como é que alguém fala que não gosta de música? Tem problema que não gosta de música. Acho que são fases da vida, às vezes também tivemos, sério, assim, algumas situações da minha vida, e lá pros meus 18, 16, 17 anos, assim, que também marcou muito, quase que larguei a música, assim, sabe? Mas largou a música de tocar, mas não deixou de gostar da música. Sim, é, eu tava muito, sabe, decepcionado, porque a gente acha que quando a gente é bem mais novo, a gente não tem muita experiência de algumas coisas, então a gente acaba, é, confundindo algumas coisas, então faz com que a gente falasse, coloque a culpa generalizada, juntamente naquilo que você tá sofrido naquele momento, então, eu já tive sérios problemas com música, assim, pensei, já pensei em largar, abandonar tudo, vender tudo, as coisas que eu tinha e tal, mas, aí chega, é, chega num momento que você fala assim, gente, isso é minha vida, esse é o ar que eu respiro, esse é a minha alma, né, esse é o alimento, né, às vezes eu deixo de comer por causa da música, brinde da música, e, e, quando você começa a entender que isso faz parte da sua vida, todo momento da tua vida, né, graças a Deus hoje eu posso dizer que eu trabalho 24 horas no ar com música, então, é, quando você chega nesse estágio, é porque realmente você depende da música pra tudo, e a música é tudo na minha vida, então, não tem como. Tá ouvindo bem aí? Porque emoji também, ó, Emoji também é muito ingrato, esses donos de balada, de casa noturna, entendeu? Os caras acham que vocês vivem, sei lá de quê, querem pagar uma mixaria, nossa, gente, eu vejo cada absurdo, ó, se todo mundo começar, todos os bons profissionais, bons profissionais, um profissional, porque você é um profissional, cara, você entende, você é um profissional, ficar firme, e não, sabe, pô, cada um tem seu preço, o povo aqui não valoriza, uma choradeira, para com isso, tem exemplos aqui, em Moji de Bares, que não colocou um som ao vivo, ficou, Léo aí, ó, um tempão ali na Ricardo e Lela mesmo, agora que começou a colocar som, você já passa lá, vê a galera tudo ali na frente, não dá, tem que ter som ao vivo, um exemplo, o Cantagalo, imagina o Cantagalo sem som ao vivo, presta atenção, não tem como, você acaba chegando com você, tem, e os profissionais, tem alguns profissionais, que eu não vou nem citar nome, que eu conheço, alguns tão bons assim, quanto você, que tem que, entendeu, tem que exigir, o pagamento justo, entendeu, porque vai tomar banho, como tem dono de casa noturna, de balada, chorão, ah, presta atenção, sendo que vocês é que dão a vida no lugar, entendeu, então acho que tem que, não pode deixar barato não. Eu acho que o pessoal, às vezes confunde um pouco assim, eles acham assim, existem músicos e músicos, sabe disso, tem um tocador de instrumento e um musicista, então, quando chega um momento, pessoas confundem, a gente vai tocar no lugar, fala, ah, mas tem um pessoal que vem bem mais barato, então contraste, então, porque um bom profissional como você, não falta, muito pelo contrário, só testemunha aí, que você fica, que nem louco, todo mundo quer, todo mundo quer, você não tem hora, você não tem horário, é, não tem horário, é complicado, entendeu, porque a gente tenta ser o que, pontual, né, com todo o trabalho, e, às vezes até, tem coisas que a gente vai tocar, a pessoa contrata a gente, um determinado, eu faço muito isso, inclusive na empresa que eu montei agora, de cerimônias, chama, faz propaganda dela, já vai lá, telefone, S. Costa, né, a gente tá começando agora, tô reunindo uma, assim, uma, uma, um conjunto de músicos sensacionais, que trabalham já, são específicos, assim, pra casamentos, né, inclusive o Cid, o mentor de todo esse trabalho comigo também, e, são vários músicos da região, que também tocam, em cerimônias, e eu tô tentando formar esse trabalho, com esse grupo, né, pra trabalhar comigo, e, como, eu já faço casamento, já há mais de 20 anos, praticamente, o Sidney também, a gente resolveu formalizar esse trabalho, porque eu falei, poxa, todo mundo pergunta, inclusive até você uma vez perguntou pra mim, poxa, todo mundo tem empresa, tem isso, tem aquilo, só você que não tem no Cid, e você, tá mais tempo nessa área, trabalhando, 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 a gente já pensou em montar uma escola, junto, né, de música, então, o que acontece, eu acho que, a partir do momento que você formaliza, você coloca, você dá um nome, né, o famoso nome aos bois, né, então, a gente colocou o S, né, Sidney, e Costa, que é uma sobrenome, a gente juntou num nome só, estamos legalizando isso agora, já, né, como patente, vocês cantam em casamento, é isso? Cerimônia, cerimônia, geral, parte da igreja, desde a hora da marcha no Picial, até, né, a música livre escolha, então, a gente procura sempre trabalhar com aquele carinho, porque eu acho que a noiva é uma coisa única, casamento, todo casamento é uma coisa única, né, a noiva espera isso, não pode ser duas, três, quatro vezes, mas sempre é único, é aquele momento, gente, é diferente. a gente procura trabalhar assim, com a noiva, a gente procura dar totalmente atenção pra ela, no que ela precisa, o que ela, né, desde o momento que ela vai entrar, no altar, até o momento da saída, né, e eu não queria falar isso agora, né, na verdade eu vou fazer uma propaganda disso mais tarde, mas como é seu programa especial também, acho que tem esse momento especial, cada casamento que a gente fecha, cerimônia que a gente fecha, eu dou um brinde especial pra noiva, né, só que esse brinde só ela vai saber, porque é um brinde especial, o que seria esse brinde? Geralmente a gente fecha com uma quantidade de músicos, né, um trabalho que for, dependendo, ela vai querer uma clarinada, ela vai querer uma entrada especial, com o violino tocando na frente, ou alguma coisa assim, a gente sempre procura fazer uma coisa a mais, então eu fecho um trabalho com ela, mas eu sempre dou algo a mais. Surpresa. Uma surpresa, que pode ser na festa, né, que a gente vai lá brilhantar a festa também, de uma festa. Gente, vai, liga, telefone, telefone, site, Facebook, manda aí. Bom, tem um e-mail agora, no momento, a gente tá ainda preparando o meu site, do S. Costa, mas o e-mail é, LucianoCostaCantor, arroba, gmail.com, telefone, 011-956-523297. Yeah! Isso aí, tá aí a propaganda, tá aí o telefone pro contato, vão cantar, mas o cartinho tá suando, tardinho. Você me dá calor, Patrícia, tá vendo você, radia esse calor maravilhoso, esse calor humano. Como ele é educado, gente, aqui tá calor, a gente vai sair casado aqui. Sair casado, falando em casamento, aí o Cid vai fazer o casamento, vai poder tocar, mas olha, pra mim é uma satisfação grande, porque você sabe que você é minha amiga, já de anos, a gente tem já esse carinho, essa amizade, esse contato, né, então, eu acho que essa liberdade, inclusive, de conversar, de brincar, né, então, deixou de ser aquela coisa, né, aquela coisa meio assim, depressão, formal, né, aquela coisa, então, eu acho que, pra você é uma das pessoas, eu posso dizer assim, vou dizer assim ao ar mesmo, você é uma das pessoas mais assim, que eu posso dizer brilhantes, entendeu? brilhantes, sinceras e transparentes, que eu conheço, então, você expande aquilo, de melhor, né, das pessoas, e você, o mais engraçado, é que você vê isso nas pessoas, e isso é muito importante, eu acho que o maior carinho que eu tenho, quando eu falo de você, é falar da sua espontaneidade, do seu trabalho, né, do seu carisma, da sua alegria, da sua energia, às vezes as pessoas confundem isso, né, mas eu, eu não confundo, eu sei, conheço você pessoalmente, eu sei que você, realmente é essa pessoa maravilhosa, entendeu, que vale a pena conferir, quem não conhece a Patrícia, procure conhecer, tá, depois me conta. É, eu sou facinho, facinho, você tem razão, no sentido de que, às vezes, a gente é mais interpretado, pela maneira de ser, mas quem quiser conhecer, é só chegar, que eu sou facinho, facinho. quanto tempo a evolução tem? É, então dá na hora de terminar, como é que é? 30, você fala o que, 3 minutos? Fala alto som, aqui é tudo, tudo assim pra falar, ah, ah, então tá bom, então a gente tem que terminar, você quer tocar mais duas, quer tocar um pedacinho de cada uma, a gente fala demais, né, então, vai lá, pode escolher. Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarem muito só sem o seu amor Agora é a hora De dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sem porquê Sem pra quê Tem que ser você E ser necessário Entender Ou não Tchurup Tchurup Tchururururu Tchururururu Tchurururu Ah... Não vou nem falar besteira aqui, de ficar quieta que é demais Ó, aquele ali, ó, que entende da coisa tá babando, tá? É bom ou é bom, cara? Vai lá! Vai querer investir nele, né? É... Tá gripado, tá gripado. O dia que eu tô bem, assim, ele pediu pra me cantar uma música super alta, né? Falei, deixa numa próxima vez que eu vai ver o que eu vou trazer, vou fazer uma surpresa pra você também. Ai, Luciano, você é um fofo, você é um fofo. Olha, obrigada por sua presença aqui, adorei, você é maravilhoso. Eu oro, viu, vou orar eternamente, até em espírito, pra sua eterna felicidade, porque você é uma pessoa muito especial, eu gosto também muito de você. Tudo que você falou pra mim, eu volto pra você as mesmas palavras. E eu peço pra Deus que te abençoe, que te faça muito feliz. Um beijo pra tua esposa, como é o nome dela? Também. Alana. Alana, um beijo gostoso, ela é uma fofa, quando falo com ela, ela tá diferente, cara, aquela foto que você mostrou. Gente, ela tá bonitona, não que ela fosse ver, mas eu nem reconhecia aquela foto que você me mostrou. Que morena, nossa, hein? É a minha top moda. Nossa, tá bonita mesmo, um beijo pra você, viu, Alana, uma fofa. Você sabe que eu tô montando a minha banda pra, tipo, lá em casa, né? Você sabe que tem três, né? Três meninos lá, lindos, né? Você não conhece ainda eles, né? Família do Arremin. Eu conheci algum, mas muito pequeno, você vê hoje andando. Mas a mulher não reconhecia, então diferente de que ela tá. É, o Leonardo tá com 13 anos já, tem o Rafael com 10, e o Felipe, que é o Caçulinha, tá com 8. E já estão assim, um já quer estudar música, outro quer cantar, um quer tocar violino também, outro quer tocar teclado. Quer a genética e o meio interferindo, né? A música tem que ser livre, né? Eu deixo sempre eles à vontade, assim, tipo assim, porque, e graças a Deus eu tive essa oportunidade com meus pais de não ter aquela coisa imposta, assim, ah, você vai estudar isso, vai fazer aquilo. Então, eu acho que deixa livre, e você, acabei escolhendo, né, aprendendo pela música, pelo lado, porque assim, que eu gostava muito. Eu acho que eles também vão caminhar desse lado, a gente incentiva, lógico. Tem esse lado de, né, comprar um violão, olha, tem um violão lá, toca lá, fica à vontade. Mas nada forçado, acho que música não deve ser forçada. Não adianta. Tem que ser do coração mesmo, do espírito, da própria pessoa. Pré-disposição, parabéns, parabéns. E é isso aí, deixa eu dar um beijo nessa coisa, dar um beijo aqui, ó. Coisa fofa, parabéns. Obrigado. E vai voltar com o Sidney Safado Sem Vergonha. Vamos terminar o programa Tocando! Valeu, valeu, valeu. Tchau. Tchau, tchau. Toca aí, meu filho, que tchau, tchau, caramba. Toca o negócio aí, toca aí. Tchau, tchau. 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 No, just to stand outside the farm Standing outside the farm Standing outside the farm